E olha, falando em polícia militar, a polícia encontrou uma plantação de maconha e o pessoal tava me contando que essa plantação tava em uma praça pública. Traz o Evandro, o mandador, aqui no telão do Sinal de Alerta. Evandro, conta pra gente aí, onde é que isso aconteceu? O pessoal me contou agora dessa plantação de maconha. Pois é, Nader, aconteceu lá na minha querida Maria Alva, lá na minha terra natal. Ali numa praça que fica entre a prefeitura, ali, em um local bastante movimentado, uma praça pública de intenso movimento, inclusive, aos finais de semana, com comércio, com lanchonete, com várias empresas ali. E essa planta foi notada e o pessoal acionou a guarda municipal. Eu não sei se eles pensaram que era um pezinho de mamão, mas, né, depois foram ver ali que podia ser um pé de maconha e a apreensão foi feita por parte da guarda municipal ali da capital da Uva Fina. Esse pé de maconha foi recolhido e encaminhado pra delegacia ali de Marial. Mas um tanto quanto curioso, né, Nader? Já que estava ali em praça pública e não era um pezinho tão pequenininho assim, né? Não era grande também, mas vamos dizer que não era uma mudinha. Era uma planta já ali que estava desenvolvida, já tinha um tempinho que ela estava plantada ali. E essa praça aí fica próxima à prefeitura municipal, né? De frente ali à prefeitura. A prefeitura fica de frente pra outra praça. Essa praça fica atrás da prefeitura municipal de Marial. Foi a guarda municipal, como eu disse, que encontrou dois pés de maconha plantados no canteiro. Os dois pés da erva cannabis ativa, que é a conhecida maconha. Foi apreendido e levado pra delegacia. Curioso o fato lá da capital da Uva Fina. Ô, Marial, como é que o Sal fala? Alô, Marial, me ajuda, Marial, né, Ivandro? Nossa linda Marial, nossa terra da uva, agora virando a terra da plantação da maconha. Oi, Ivandro. Pois é, que coisa. Mas é, acho que o pessoal achou no começo que era um pezinho de mandioca. Aí depois falou, não, tá mais parecendo com um mamão. Aí na terceira vez falou, não, opa, estranho, tá estranho. A guarda municipal foi acionada e o nosso superintendente lá, o Edivandro da guarda municipal, falou, não, isso aqui é maconha, vamos recolher, tá apreendido e levou pra delegacia. Eu, na minha época, eu vi uma plantinha dessa e eu achava que era um pezinho de mamona. Vocês lembram da mamona? Antigamente você pegava a mamona pra patar nas costas dos amigos, né? A gente que era moleque, né? Parece também. É, o pé de mamona. Quem nunca tacou uma boa duas mamonas, né, nos amigos? Ei, Nader, era perverso. Nader, era pivete mesmo de rua. Deus do livre. Oi, Ivandro.